Então, Alemanha, clima temperado. O local tranquilo na costa da Alemanha, na orla de uma grande floresta temperada. As regras contra modificações genéticas são rígidas aqui. E apenas herbívoros são permitidos. Tem o que é preciso para alcançar 5 estrelas? Que boa. Então, põe no difícil aí para ganhar as recompensas. O difícil muda que a gente comece com menos dinheiro. Geralmente são desbloqueados 75%. Risco de doença é alto. Máximo de 200 de funcionário, máximo de 3 espécies. Acho que é tranquilo. Vamos lá. Esse parque será um grande desafio. Mas não como você deve estar pensando. Olha, nessa parte da Alemanha, o governo proíbe a manipulação genética. Isso é meio que nosso ganha-pão. Portanto, você terá que ficar de olho nas doenças. Essas maravilhas do mesozoico não se sairão muito bem contra as doenças modernas. Que tal? Acho que dá conta. Se não der, não me conta. Entendeu? Seguir em abrigo. Eu nem comecei ainda. Pus sentidos para enviar as expedições, reforma, blá, blá, blá. Vamos pesquisar, aumenta os rendimentos, aumenta a avaliação do parque da 5 estrelas. Libere qualquer dinossauro, crie atratividade do parque, manter conforto dos visitantes, crie o seguinte serviço e oferecimento de alimentos. Alcancei meio de receita por minuto. Tá, deixa eu ver aqui o meu espaço. Certo. Vamos começar com, na verdade, esse que é o seu controle, né? Começar primeiro a construir as coisas importantes que eu vou precisar. Então, sempre as expedições para buscar dinossaurinhas. Tipo, aqui, jogo aqui, obrigado. Tipo, idade, meu Deus. É, aqui vai ter essa sfera escura aqui de evento, né? Excesso de material de construção. Vender os excessos. Não, pode vender o excesso, eu não tô com nada para reparar. Energia, por enquanto só vou ter esse gerador aqui, então vai ter que servir. Hoje eu descarto ele. Acabei de sofrer, fica a maldição do Tex aqui. Eu vou começar jogando Dota. Dota simplesmente travou na hora de selecionar o herói. Fui reabrir o jogo. Demorou tanto para reabrir que eu tomei uma bandona. Muito bom. mais. O Tex tá muito divertido de jogar agora, velho. O que que é agora, velho? Animal selvagem dentro da construção. Mas nem fiz nada ainda. Ignora os relatos. Amor, esse tipo surge o tempo todo. Melhor prevenir do que remediar. Vacuou a construção e a tranca até que a segurança possa investigar o problema. É brincadeira, viu? Pô, eu não tenho nem negócio de resposta. É, e o jogo me quebrou, né? Nossa, o jogo me quebrou totalmente. Vou ter que demolir isso aqui e fazer outro. Porque eu não tenho como reparar o negócio sem a estação de resposta. Você acha que o Tex antigo dá mais medo? Eu acho que o novo dá mais medo. Porque o Tex já previa. Falar, se eu for ali vai ter bomba. Se eu for ali vai ter bomba. Esse novo, ele simplesmente vai para cima de você e foda-se. E até com a palha pra caramba. Porque o bicho é tanque. Tem que ser lá com os disabled, de stun, slow, desarmamento. Mas eu posso pegar herbívoros. Herbívoros, que eu tinha mesmo. Eu nunca vou começar com o Skull Chumim de novo, né? Vou começar com outra coisa. Mas aparentemente é a única coisa que dá para pegar. Deixa eu pesquisar algum dinossauro aqui. Ambívoro pequeno. Pode ser o Paxe falossauro aqui, ó. Vai começar com uma coisa diferente, né? Senão fica todo mundo igual. É, eu não vou liberar esse último mesmo. Eu sempre libero essa desgraça. Agora a gente vem aqui. Cadê o Paxe falossauro? Vai ter a Correx? Acho que ela vai ter a Correx. Pode ser ele mesmo. Aparecimento de alimentos. Nossa, tem que pesquisar tudo nesse daqui, velho. É levemente torto, mas não tem muito o que fazer. Porque esse aqui ficou torto. 98% na teoria do caso aqui. Eu estou fazendo um desafio. Eu não tinha visto que tinha desafio. Esse é o modo livre. Aí eu estou no segundo desafio agora. Tem uma pesquisa que você pode fazer pra mim aqui enquanto isso. Pelo visto, não. É, uma que eu preciso definitivamente pesquisar logo é a de observação, né? Porque eu não tenho nada pra observar os caras. Preciso de 3 de bem-estar. Deixa eu achar alguém que tenha bem-estar igual. Bem-estar 5. Deixa eu achar alguém que não tem problema. Então... Ah, eu coloquei o mod para adicionar logos verdadeiros no negócio, não sei como é que funciona só. Fio do telhado, onde seria? Ah, eu só não sei como é que faz. Ainda não deu a bagagem dele, tem que mandar outra expedição. Deixa eu mandar rápido antes que eu comece a falir aqui, porque sem dinossauro o dinheiro do parque não entra. Deixa eu ver aqui na página do mod como é que faz para configurar a bagaça. . 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 Talvez não tenha atualizado então, porque falou que é só mudar o logo, eu não consigo mudar o logo. Que tristeza, acho que não deve ter sido atualizado mesmo, deixa eu ver a data que foi atualizado. É atualizado no janeiro, depois de fevereiro já era. E aí E aí Tchau, tchau. Ah, peraí que acho que o meu cachorro tá comendo alguma coisa aqui. Bom, é nada demais. Então, sucesso. Vamos aí, galera do fósforo. Preciso de rapidez mesmo. Beleza, Drakorex. Não posso modificar nenhum genoma, né? Pode mandar esse carinha aqui. Eu consigo mandar outro cara descansar? Vou ter que pesquisar isso também. Terei que construir a bagaça. Não vai sair caros daqui, mas... Vai valer a pena. Só espero que eu consiga mexer no terreno dele com o dinheiro que eu tenho. Porque eu não tenho muito. Vamos lá, bichinhos. Drakorex. Vai que é tua. Vamos lá. O Drakorex é um dinossauro um tanto estranho. Seu nome significa Rei Dragão. De uma escola fictícia pra magos. Acho que eu mesmo poderia ter bolado. O nome, não o dinossauro. Pra isso precisamos dois cientistas. Nós baixa. Beleza, o bichinho tá feliz. Se ele tá feliz, eu tô feliz. Não coloquei o do Capivara, Matheus. Muito mod de requisitos. Só tô com o Megalodon mesmo. Agora tem que pegar um dinheirinho em caixa aí, né? Com esses dinossauros que a gente colocou. Fazendo coisa de que? Sauropodianquilosauridae e estegossauridae. Ele tá soltando os estegossauros com eles aqui, velho. Assim que eu tiver questão humanitária, né? Pra fazer. Pra fazer. Tchau. 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 Porra, nem banheiro eu tenho, velho. Não tem nada. Situação, viu? Amargaçado. Amargaçado é bonitinho, né? É, isso aqui é o empresário dos três e o cara tá estressado aqui. Tá cada um negócio de funcionário pra galera descansar, mano. Aqui, né? Senão eles vão ter um negócio aqui, daqui a pouco. Não cabe o pessoal ser tão estressado, velho. Meu Deus. Centro de funcionários. Pesquisa aí, por favor. Porra, eu não consigo nem... Botar um negócio da guarda florestal aqui, velho. Para de reclamar, visitantes. O parque nem começou ainda. 50 mil, ok. Pô, é 50 mil pra fazer a construção, que pra você deixar o cara descansar, gasta 75 mil, velho. Como que é a construção que eles descansam 50 mil e o descanso custa 75 mil? Faz nem sentido isso, velho. Parece que os caras só... Falando assim, gente, a gente tem que colocar aqui agora o preço das construções. Vamos lá. Aí eles jogam assim uma roleta e vai lá. Ah, o que que saiu aí? Ah, 75 mil. Ok, coloca 75 mil e tal. Parece que eles decidiram por outras coisas, mano. Não tem como, velho. Não tem como, velho. Agora tem que esperar vir o descanso da bonita ali, né? Dinheiro. É, o cara já tá num paraíso, né? Mano, olha isso aqui, cara. Esse monoco vem aqui pra praia botar uma cadeira. Pô, ele tá de férias. Top zero. Ele tá numa ilha, cara. Não tem nada em volta. É só descansar. A ciência consiste em buscar conhecimento. Quanto mais objetivos você cumpre com sucesso, melhor é a nossa compreensão dos dinossauros. E também aprendo sobre você. Não dá pra aprender sobre mim, não, senhora. Eu não entregaria nessa água hoje porque não, cara. Qual o problema? Tenho certeza que o que tem na ilha tá pior do que o que tem aqui, velho. Tenho certeza. Quanto que é o descanso da bonita aqui, velho? 90 mil, mas na moral, velho. Que descanso é esse? Esse comecinho dinheiro é foda. Eu acho que vou ter que acabar fazendo isso no último mesmo, só pra... Começar aqui, velho. Porque, meu amigo, é tudo muito caro, velho. Só que assim que eu mandar ele fazer uma tarefa, ele vai me odiar. Vou mandar esse daqui, fazer o ovo e o outro finaliza. Aí eu consigo descansar. Solta tudo, eu preciso de dinheiro. Puta, velho. Nossa, cara, tudo mais dinheiro, né, velho? Quem diria esse mundo capitalista? Muito caro, velho. Nossa, tô quase com o dinheiro das feras da senhorita ali. Se eu conseguir fazer uma expedição, eu ganho dinheiro pra descansar todo mundo, né? Que eu vou ganhar 300 mil naquela missão ali. Quanto que tá uma expedição aí da mais fula possível? 48 mil, perfeito. Ah, ela vai ficar descontente, mas foda-se. Vai lá, precisa fazer uma expedição. Ficar aqui não tá ajudando muita coisa, não. Hum, hum, hum. Visitantes, caso não tenham percebido, o parque está falindo. Por favor, aguardem. Nem todo mundo aprova o que estamos fazendo com os dinossauros. Atribuo isso ao medo, especialmente do desconhecido. É por isso que nosso trabalho é tão importante. Temos que criar as condições necessárias para a sobrevivência dos dinossauros. Para isso, precisamos de vencedores. E você está chegando lá. Todo o dinheiro que eu ganhei já foi para o descanso. Apenas. Refrigerante de gengibre. Credo. Primeiro eu vou esperar esse descanso que ia acabar. Deixa eu subir um pouco a minha quebra aqui. Para não ficar na frente das coisas que aparecem. Aí a gente vai soltar aqui o escritinho mínimo para ajudar a entregar mais um dinheirinho no parque. Preciso de 150. Esperar 150 aí. Aí depois eu faço outro sentido de descansar. Aí, eu tenho outra missão para você. Leia os detalhes. A gente está avaliação do parque? Tá. Vou tentar pegar esse bônus em 10 minutos. Você pode achar que os dinossauros por si são suficientes. Mas temos competição. Vivemos no mundo de velociraptores contra velociraptores. Então, precisamos fazer de tudo para melhorar a avaliação do parque. Essa é uma medida do nosso sucesso no paleoentretenimento. Acho que assim que eu soltar, ele já vai subir essa missão aí. E... Foi. Beleza. Ainda que esse sutil mínimo é um bicho que libera rápido. Pô, eu nem sei se eles o bicho gosta daqui. Eu preciso olhar isso, mas... Normalmente, todo mundo gosta. É difícil achar um bicho que não gosta desses daqui. É, ele é neutro. Então, foda-se. Deixa eu botar um de compras aqui agora. Para os caras têm onde gastar. O problema é uma coisa que está dando lucro. Ok, as condições têm que começar a dar lucro. Show de bola. Agora, ele vai fazer o negócio da guarda florestal. Urgente. 100 mil para pesquisar. Pô, eu aqui sofrendo um negócio para vender aqui. Olha que caceta, viu? E eu aqui sofrendo. Eu dou uma pesquisada que os dinossauros tinham em cada tipo de região. E tenho a conclusão que a baía seria extinta. Por quê? O que você achou lá na baía? Não. 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 Baryonyx. É. Realmente a baía... Ilha de base. Mas o que tinha lá para caçar ele também? Pode ter um pior, né? Acho que não vai ter que pegar o bom de 90 mil aqui não. Infelizmente. E aí, Nelly? Boa noite. Tudo bem? Instalação de resposta para ontem. Nossa, isso aqui ficou estranho. Calma. Beleza. Tá. Achei que eu tinha que pesquisar isso aqui também. Vamos cobrir a patrulha. Folha baixa. Que é o time da folha baixa. Ok. Agora a gente pode voltar a fazer expedições aí. Por hora, estamos ok. Só que, na verdade, a gente faz a expedição. Já que eu só vou poder fazer herbívoro. Nossa, a ropa de olho não vai dar muito certo. Deixa eu lembrar só o que o bichinho gosta aqui. Cadê o Dracorrex? Dracorrex. Tranquilosauro ou Estegossauro? E se você também gosta de Estegossauro, né? Estegossauro. Você gosta de tudo, né? Vamos tentar pegar um Estegossauro então na pesquisa, velho. Para soltar aqui. Estegossauro não está aqui. Estegossauro, na armadura. Pelo menos eu acho que é aqui, né? Ué. Não está aqui. Não está aqui. Tiraram os Estegossauro do bagulho, velho. Ah, eu tenho esse cara aqui, né? Ele é um Sauropode? Hum, você gosta de Sauropode, amiguinha? Amiguinha do Dracorrex. Gosta. Então a gente vai pegar esse daí, velho. Ele estava aqui, né? Amarga-Sauro. Nossa, tem que mandar uns 3. Mas acho que eu tenho Fosk ainda para... Ah, mas ele acumula. Está de boa. Mas é muito doido esse negócio de você pesquisar... Que dinossauro que tinha em cada região. Isso aí realmente é... Dar um negocinho. Eita porra, apagão. Eita porra, apagão. Eita porra. Vamos precisar primeiro esse daqui né, que é esse que eu estou querendo liberar. Não vai você sozinho lá só para pegar coisas de fóssil para vender, assim não ficar em nenhum sentimento parado. Essas árvores aqui acho que nenhum deles faz questão de floresta, então eu vou tirar por hora. Só um pouquinho para dar um tchan. Tem que pesquisar banheiro e abrigo que eu não tenho para construir. Pedido do museu, o museu sobre a nossa descoberta de fósseis gostaria de expor a descobertas. Aceitada a oferta do museu, permite que o museu revisiba os fósseis conforme divulgar o parque. Permita a variação de publicidade, mas perde os fósseis. É distútil mesmo, então foda, pode pegar velho. Não faço tanta questão não. É só ir lá e pegar mais. Ah na real, deixa eu ver se eu já tenho o genoma viável desse daqui. Tá 71%, preciso ir mais uma vez lá na bagaça dele. Vou lá sentir. Os fósseis dois sexistas e universitas por embora, e a Oeste mesmo presto quando foi um consagrado estranho assim, Ele ainda está semária Czy eu estouAK a casada para cá. Óh, 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 óh. O que é isso? A coisa daqui com certeza é o suficiente. Se esse bichinho soropo de pequeno não avaliar para uma estrela, aí eu não sei mais. Calma esse jogo, eu não vou atualizar os contratos agora. Boa. Agora esse bichinho aqui. 150 mil para fazer um ovinho dele. Ele gera um ovo, 300 mil. Tá, peraí que eu vou precisar dos meus cientistas descansados. Eu não lembro se esse bicho tem problema de ficar sozinha. A população mínima 1. Ah, então não. Então a gente lança um primeiro e depois faz outro. Só para dar aquele tchan, olha que está por vir aí. Enquanto o maluquinho ele descansa, vai nesse daqui de novo. Para ver se vem uma coisa boa para vender. Mais rápido do que ficar esperando o dinheiro subir. Opa, aí fudeu. Aí o RNG sempre perita em me fuder, né? Preciso do cara voltando da expedição. Não, acho que é ele que tem o ovo bem estar alto, né? Porra, bicho. Que momento esse jogo. Fudeu demais. Cala a boca, oi. Eu sei, velho. Eu adoraria. Se vocês não tivessem bloqueado todas as construções, eu teria feito já. Duzentos mil, mano. Por favor, tem alguma coisa para vender? Tá, suficiente. Obrigado, Deus. Caralho, o que é agora, mano? Fique no azul de novo, mas é que custo. Foda-se. Cinco milhões, velho. Vou tomar uma sabotagem gratuita aqui, fica vendo? Vou tomar uma sabotagem. Vai logo, velho. Vai logo, o bicho vai morrer. Vai aparecer alguma coisa tão séria não. Então... Nossa, mas tá espalhando rápido pra caralho. Vamos lá. Rápido, 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 rápido. Vai ambulância, salve eles. Tuberculose. E eu não vou precisar agora que eu tenho que terminar de pesquisar o anel do ovo ali. Mas sabemos qual que é. Alguém dá a máscara. Ah, vocês tão brincando comigo, né? Até deu um beijinho aqui. Gente, é sério? Deve ter trabalho com profissionais, velho. Tomei uma sabotagem. Peraí, 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 peraí. Saúde. Tuberculose. Eu sei que você tá puto, amigo. Mas eu não tenho tempo pro seu stresszinho, não, velho. Ele é tão fofinho! Bom, o que temos aqui é um amargasauro, de acordo com a papelada à minha frente. Outro factóide interessante. Seu pescoço longo sugere que ele gostava de se alimentar dos galhos mais altos das árvores. Pelo menos é o que diz aqui. Mas nós mesmos vamos descobrir, né? Eu acho que sim. Beleza, o remédio tá sendo aplicado aí. Ei, mimimi, estou descontente. Salvei a vida de um dinossauro, estou descontente. Cadê o amiguinho que eu soltei agora aqui, velho? Tá, ele já se encontrou melhor aqui. Deixa eu botar uma água aqui atrás. Vai ficar melhor pra eles virem aqui. Mas com certeza farei mais amargassauros. É não, agora que a gente tá descansando. A mirror. Agora vai dar. Boa, dois ovinhos. Boa, dois ovinhos. Boa, dois ovinhos. Ah, vou liberar briga e banheiro agora. Aproveitar aqui que eu posso Aproveitar que eu posso pesquisar agora Com os caras ali Deixa eu achar aqui Abrigo e banheiro Não é aqui Conforto dos visitantes Abrigo E banheiro não tá aqui Ah, acho que esse aqui é hotel pequeno, abrigo e banheiro Tudo junto, beleza E pode colocar também Não, esse daqui não Aqui não vou ter gente pra fazer Deixa eu pegar esse outro remédio aqui também Pra garantir Porque vai que E vocês podem sair Desculpa aí, demorei E aí E aí E aí E aí E aí E com o negócio aqui, eles só conseguem visualizar tudo Já não esteja dando para visualizar, mas para garantir que estejam Banheiro Pedimos desculpas ao inconveniente aí, gente, pode usar o banheiro agora, tá? Banheiro, abrigo Já vou reabassear aqui para aproveitar o dinheiro Antes que apague tudo E vamos precisar também agora de energia Tá Basta 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 Vamos lá. Estação elétrica pequena. Eu não dou parabéns para as pessoas à toa. Pensando bem, eu nunca falo nada à toa. Mas, bom, vamos lá. Parabéns por aumentar a avaliação do parque. Você merece meus parabéns. Mandou muito bem durante todo esse objetivo. Calma que a energia está chegando aí, galera. Beleza, temos energia. Agora tem que configurar o serviço aqui. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. E esse daqui... Ixi, pegado antes do que agora, velho? Bolba Aviária Todo dia é uma surpresa diferente Bolba Aviária é o mais chato, velho Porque Bolba Aviária, você tem que ir lá e tentar isolar os bichos Aí você tem que isolar, aí o bicho passa pro outro Aí você tá tentando isolar, aí fica nisso pra todos sempre Mas vamos lá Falando que eu vou ter que começar a distribuir máscara pra essa galera Por favor, que anda a tempo, por favor, que anda a tempo, por favor, por favor, por favor Transporte em andamento Não aceitarei nada menos do que o seu melhor O próximo objetivo dará a você a chance de provar que é capaz Tanto para mim quanto para você O espécime foi entregue Quanto mais compartilhamos nossos animais com o mundo Mais aceitos eles se tornam E por consequência, mais nosso trabalho se torna reconhecido Não aceitarei nada mais do que o seu melhor Não aceitarei nada mais do que o seu melhor Não aceitarei nada mais do que o seu melhor Não aceitarei nada mais do que o seu melhor Entrega concluída Tá, você tem que segurar 40 segundos aí Tá, agora pesquisa com medicamento Bolva viária Mas assim você tem que ver Não aceitarei nada Até mais O espécime deve ser retirado O espécime precisa ser retirado Há caminho para pegar o espécime O espécime foi retirado Ainda haverá tempo, confia Iniciando o transporte do espécime Entrega do espécime confirmada O espécime está no ar Espécime entregue Já curei também, amiguinho Beleza, crise controlada Mais uma Você continua a realizar grandes feitos Patafone de observação Não, isso aqui não vai dar para fazer ainda não Conforto de visitantes Caminho largo Esse aqui é ideal, eu diria Como é que eu posso melhorar o conforto de vocês, amiguinhos 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 Ah, isso aqui não está dando lucro porque não tem muita gente vindo, mas está configurado certos. O transporte vai demorar um pouquinho para liberar, né? Monotrilha, tem que melhorar a avaliação para duas estrelas para isso, para avaliar duas estrelas eu preciso de mais atratividade. Presta uma reclama que não tem hotel, justo. Aqui foi tão satisfatório com o cabelo desse hotel aqui que eu até me dei uma sensação boa. Tchau, tchau. Edmontossauro, galimimo, mutabuassauro. Pode ser esse aqui, bicho da Austrália. E aí 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 Vamos lá. Vixe, como é que se eu fechar desse jeito aqui não vai ter como eu seguir o caminho aqui atrás. Vamos lá. 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 Aqui tem folha baixa e fibra baixa, parece que quem me lembra ele gosta. Então acho que não vou precisar trocar nada, né? Vai igual de folha abaixo Ele é tão fofinho! Estou fora da batalha Não sei se dá para ouvir a câmera do hotel Os prontos estão reclamando de variedade ainda, né? Atenção e entretenimento A dona ia liberar, né, velho? Mas fica difícil Um herbívoro pequeno não vai me dar o dinheiro que eu preciso Investi nos herbívoros grandes, mede para cima Aqui deve dar para fazer um de Brachiosauro Vai ter muito espaço aqui Talvez eu faça um passeio aqui, indo daqui, chegando aqui e saia aqui Acho que dá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos fazer uma catucação de visitantes, né? Que os cara está reclamando pra carai Vamos lá 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 Forward Vamos lá E aí E aí Mas só tem cinema então Aí tem problema, tem duplicado no parque Tchau, tchau. Tchau, tchau. E é por isso que devemos continuar focados no trabalho em questão. Adicione este novo objetivo à sua lista. Claro que o valor da paleontologia me interessa. Antes de mim, essa ciência labutava em relativa obscuridade. Mas desde que criei os dinossauros vivos, fazer o impossível requer um nível de excelência que você só pode manter se for bem pago. Não fala se nasotoceratops não gosta de saurópodes. Então deve ser uma relação meio neutra. Que daí dá pra fazer, que seria bem arriscado, deixar esse cercado aqui um só, velho. Vou me arrepender disso? Provavelmente. É tudo herbívoro, então nenhum deles vão se matar. Enquanto que eles tenham suas devidas localidades aí pra suprir o que eles precisam, eles não vão ficar putos. Enquanto que eles tenham suas devidas localidades aí pra suprir o que eles precisam, eles não vão ficar putos. A gente pode botar até um corpo d'água aqui, no caminho. Então eu vou soltar acho que mais uns desses daqui. Qual que tem uma avaliação melhor dele também é bom em vez, vou precisar de focar nisso. Não especifica. Não especifica. Isso, não especifico. Não especifica. Não especifica. Olha aí. Eu tô precisando de cientista boi aqui. Genética. Ah! A gente tem que explorar a nova região Então já... Qual que é a da vez agora? Raiva, tem que ir lá tirar fotos Como é que eu curo a raiva tirando foto da bunda dele? Eu não sei, mas funciona O curador de dinossauros foi ferido durante o processo de liberação de um dinossauro Impossível, só tem herbívoro Tá, vamos lá Apagar, né? Deixo todos os dinossauros com raiva em quarentena por 30 segundos Porque facilita a minha vida, né? Tá, vamos lá Espécime sendo transportado Espécime sendo transportado Entrega no Espécime E... foi A caminho para retirar o Espécime A caminho para retirar o Espécime Ele gosta de todo mundo que está aqui dentro Só o Saurau pode que ele... acho que é Neutron Neutron não muda nada pra ele Passa Transporte realizado Serei curto, mas não grosso. Seu trabalho é essencial para nossa missão e até agora você parece estar cumprindo seus objetivos com sucesso. Isso não passou despercebido. São todos os problemas. E eu pensando que todos os alphas eram dinossauros E eu? Mas você tá provando que eu tô errado Aliás, não faça isso O que eu tô tentando dizer é que você também é alfa Respeito você Obrigado, Briggs Agora pode falar que o futuro é pica Brincadeira Com certeza eu gostaria de fazer um monotrilho Se eu conseguir A galera tá reclamando de transporte Beleza, necessidade de território dele tá cumprida Vou fazer mais Se der Vamos ver Porra, eu fiz aqui o caminho pra vocês que estão indo pra aí, velho? É difícil, hein? Enfim, toma aí mais três, acho. Não, 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 não. Não, 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 não. Ah, cadê o do monotrilha? Ok, estação de monotrilha. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Bom, a gente vai fazer ele dar um passeio por aqui, né? Pra galera conseguir ver os bichinhos. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. É que a cabeça tá, essa ação médica não é tão grande assim não, pra tampar tudo isso de espaço que eu fiz, simplesmente não dá. Conto com você para cumprir este novo objetivo, não me decepcione. O conhecimento me interessa mais do que os confortos que vêm com a riqueza, mas não há como negar que o parque é um negócio, portanto temos que estar cientes dos resultados financeiros. Será que por aqui dá pra eu passar aqui? Nossa, que rolê que tive que dar aqui agora velho? Estou acentuada velho. Beleza. Beleza. Agora... Este daqui... Liga aqui... ... 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 E lá vamos nós, o que que deu aqui, deu isso mesmo? Ah, porque aqui eu não coloquei, primeiro abrigo abre, e aqui eu não coloquei pra vir ninguém da guarda né É melhor você colocar ela no centro, o que é essa posição aqui? Seria onde eu sei desse mapa, bicho Nossa, tá bom que não tem aqui embaixo Top 10 tempestades mais rápidas já da história Tá bom Ah, é porque vem a tempestade e sabotagem parece E três detalhes de outro objetivo que gostaria que você assumisse Você me deixará muito satisfeita se cumpri-lo Tô aqui pra te agradar não minha feira, oxe, se ligue Tchau 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 Pessoal Tchau 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 Mas veio a tempestade, depois o cara falou alerta de sabotagem, quem me sabotou deus Passa um estrelzinho de leve aí pra garotada Muito bom Quem que vocês gostam mesmo? Só pra ver se eu posso jogar aqui Anquilosaurídeo Não posso jogar outro tipo de anquilosaurídeo Porque o outro vai brigar aqui Radigosauríde, radigosaurídeo A gente tem Esse nós temos Temos um mutaburrasauro E acredito que nem o que tem aqui dentro Eu tenho problema com ele também Vou checar só pra ter certeza Tá, ele gosta Ele gosta Legal correx Também não fala que ele gosta Nem que ele desgosta Então ele gosta E o Street of Mimos Seriamente ele gosta de qualquer coisa Ele gosta É É É É É Legenda por Sônia Ruberti